olha pessoal eu vou estar afiando esse alicate de plástico na verdade são dois alicates da mundial de plástico desses modelos a primeira vez são dois modelos parecidos a diferença que o outro tem vem com umas espátulas embutidas que eu achei bem bacana então antes de afiar esse alicate tem que entender o seguinte não é um alicate profissional eu evito pegar esse tipo de alicate porque eles estragam fácil e a questão dos batentes como que eu vou tirar o batente do alicate desse aonde a mola está olhando a pressão e se a mola tocar ali já era se ela se desgastar muito lá na ponta na lâmina eu não vou conseguir ter mais espaço para trabalhar vai ficar o alicate aberto eu estrago eu vou ter que comprar o alicate embora o alicate desse é oito reais enfim é barato então esse alicate de passatempo a cliente está no ônibus está esperando na fila ali tirando a cutícula ali então alicate de uso de casa enfim que eu tô falando isso você nunca vai ter a precisão de um corte que é um alicate de aço inox esse alicate ele apenas tem que cortar bom ou mais ou menos ele tem que cortar ali do jeitinho dele entendeu e tô mostrando ó os ângulos dele que praticamente batente ali na parte de baixo você não consegue trabalhar aí só achei bacana bastante legal ele vem com as espátulas zinhas é acopladas nele é bacana para manicure ficar empurrando a cutícula e tal vamos fazer a versão fechamento dele tá com a ponta torta tá bom e aí eu vou acertar essa ponta dele o que que eu passo ali no fio pessoal porque para alinhar tá antes que você afiar qualquer alicate é bom que as lâminas ele estejam alinhada não é para fazer o fio não é para cortar que antes de fazer ali a lâmina interna não ficar ali uma lâmina maior que a outra fica dando um trabalho depois então fiz a fazer ter a ponta dele eu vou lá dar uma passadinha só para mim alinhar ali o fio aí eu vejo o verdadeiro fechamento do alicate ó gostei ali é uma passadinha ó ó já era ó ó ele não não tirou muita borrinha do esmeril o rebolo ó e o grande segredo dessa de afiar esse alicate é ir direto onde tá ali bem próximo do fio nada de inclinar ele começa a tirar do meio para frente do fundo para frente ele não pode ficar com a lâmina mais fraca do que já é é um material ruim fraco então você já vai direto para o fio ó ó como ficou parecendo aliás nem de fábrica vem assim você pode comprar esse alicate que não vem desse jeito aí ó entendeu nunca inclina ele senão você vai afiar ali um pouco batente que lhe resta entendeu então você vai ao invés de ir pelo fundo pelo meio você já vai direto ali na na perto do fio ele reto vai encostando reto tá vendo pessoal laminar e reta de uso aqui para você eu aprendi o aprende não sai muita borrinha e essa forma de afiar só vale para esse alicate de plástico e para o de corte para os alicates de cutículas não é só concluir a fiação tá o vídeo que vou mostrar mais para frente fazendo o fio não é não foi esse foi o outro porque esqueci de apertar o pleno que foi gravar fazendo o fio desse mas ficou bacaninha corta normal entendeu nunca pode fazer muita força nele para apertar sabe para cortar não ele será esse é um alicate que ele tem que cortar na dele tá entendendo essa parte aí foi o outro eu procurei gravar fazer o fio com uma mão para filmar na parte superior bom então comecei pela ponta passei rapidinho então não foi suficiente para fazer o fechamento dele entendeu e eu acho que esse vídeo eu nem cortei direto já fiz o teste ó eu gostei da ponta para o fundo saiu a borrinha de ponta a ponta ó ficou top deu para fechar tudo né então o fechamento como ficou ele ele ficou mais um pouco pequeno comparado ao outro uma das pontas tá maior outra ponta tá menor ele não já veio menorzinho então vou fazer o teste de corte simples então o grande segredo aí é inclinar a lâmina reta é Im Australian